Eu quero que você veja um reprovado no teste que tem tudo a ver com o tema de hoje. Oi amiga, eu vim aqui te fazer um convite incrível. Convite incrível. Ah, conta logo. Calma, primeiro vou te mostrar as comprinhas que eu fiz hoje. Ah, então entra, vai. Olha esse vestido que tal. É, ele não é muito grande? Parece de grávida. Acertou em cheio. Não, peraí, como assim? Vocês ficaram juntos? Você tá grávida? Ah não, é de outro cara. Ai, não tolinha, eu já tenho tudo planejado e eu tô no meu período fértil. Eu não vou perder um partido como ele. Homem igual o Arthur é artigo raro. Ai Thelma, não, peraí. Vocês não estão namorando e hoje em dia a filha não segura ninguém. Confia em mim. Vai dar tudo certo. Olha que gracinha. É do Júnior. Júnior? Que Júnior? Júnior. Do seu futuro afilhado. Esse era o convite incrível que eu queria fazer pra você. Você aceita ser a madrinha do Arthur Júnior? Ai Thelma, você pirou de vez? Enlouqueceu? É claro que isso não vai dar certo. É inaceitável. Inaceitável esse tipo de comportamento. Isso não pode nem passar pela sua cabeça. Na verdade as pessoas olham e pensam assim. Ah, ela é uma aproveitadora. Ela quer se dar bem em cima dos outros. Não é só isso não. Não é só isso. Começa dentro da pessoa. Se isso já passou pela sua cabeça ou tem passado esse tipo de comportamento ou algum parecido. Reflita. Reflita sobre quem você tem sido. Qual o valor que você tem se dado. Como que você se considera? Como é que você se vê pra pensar em tomar uma atitude como essa? A que nível você está se colocando? Não dá pra aceitar. É uma coisa realmente que mostra o quanto que a pessoa é incapaz, incapaz de conquistar da maneira certa e aplica o golpe da barriga pra tentar segurar o homem. É algo vergonhoso. Ela mesmo está dando um atestado de inferioridade. Um atestado de incapacidade. De desvalorização pra si mesmo. Não. Não podemos aceitar, né? É. 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 É.